Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal, recebem da internet, se você não assistiu, inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, nesse vídeo a gente está trazendo aqui o aplicativo do Kawai, se você ainda não tem o aplicativo do Kawai, vou deixar aí o link, não só nos comentários, mas também na descrição do vídeo e também o nosso código, vai estar na telinha, em diversos locais aqui no vídeo, para vocês baixarem e já começarem a faturar diretamente do seu celular. Lembrando pessoal, aqui no Kawai você não precisa fazer nenhum tipo de investimento, basta você baixar ele, só colocar o nosso código e você já vai começar ganhando dinheiro, então não perca tempo, já corre aí para poder participar. Além disso, você tem aqui diversas tarefas, para você poder estar aqui ganhando dinheiro, vou retornar aonde tem o vídeo, e aí basta você clicar aqui nessa bolinha escrito Kawai Bônus, que eu estou até movimentando ela aqui, para você já começar lá a poder ver as tarefas que estão disponíveis para você no dia. Além disso, a gente gostaria de convidar vocês a seguir a gente aqui no Kawai, basta você procurar aqui por canal Gemologia, bem facinho, vocês vão ver uma grande diversidade de conteúdos que a gente tem aqui. Vou clicar então aqui nessa bolinha, fiz o clique, conforme vocês estão vendo, eu estou ali com um saldo de R$1,41 e estou com R$1.766,00 Kawai Golds. Conforme vocês estão vendo aqui embaixo, conforme eu vou ir rolando aqui a tela, tem diversas tarefas aqui para poder realizar, vou então lá em cima agora, vou clicar ali em Kawai Golds, fiz o clique, e está aqui a minha carteira. Conforme vocês estão vendo, vou clicar em Redeem, e agora eu vou clicar em Redeem de novo, aqui em laranja. Vou clicar em OK. Show de bola. Acabei então aí de transformar os R$1.700 Kawai Golds em R$0.17,00, vou clicar em Withdrawal, que está embaixo ali de R$1,58,00. E aqui na nossa tela, você consegue então fazer o saque, lembrando que agora eles atualizaram os valores, você consegue sacar valores inclusive inferiores a R$1,50,00, que era o mínimo aí antigamente. Então você consegue sacar o valor de R$0,60, R$5,00, R$10,00 e R$15,00. Como eu tenho R$1,58,00, vou fazer então aí o saque de R$0,60. Agora basta você cadastrar a sua chave Pix, como eu já tenho ela cadastrada, ou mesmo cadastrar ali a sua conta do mercado pago. Vou clicar então em Confirmar, e aí realizei com sucesso aqui o saque. Já já nos próximos segundos, como é pelo Pix, costuma chegar a transferência. Cliquei ali em OK, reduziu ali o valor que eu tenho disponível para saque, foi para R$0,98. Quer dizer que eu consigo fazer então aí amanhã mais um saque de R$0,60. Show de bola, pessoal. Então é isso aí, bem facinho aí vocês estarem fazendo uma renda extra aí no Kawai. Acredito que já já devo chegar aqui a notificação referente a esse saque. Mas é isso aí, pessoal. Já corre para poder baixar aí o Kawai, poder também ganhar dinheiro aqui na internet, que é muito fácil e inclusive bem legal, porque tem conteúdos extremamente pertinentes para o nosso dia a dia aqui na plataforma do Kawai. E além disso você também pode gerar, passar a ser um criador de conteúdo na plataforma. Já corre aí, baixa, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixar aquele like com a gente. Nosso muito obrigado. Tamo junto demais na renda extra. Valeu!